Eleições 2010 O JMTV 2ª edição realiza agora a 4ª entrevista da série com os candidatos ao governo do Maranhão. Cada entrevista tem duração de 5 minutos com até 30 segundos de tolerância. Ao meu lado, o repórter Sidney Pereira. Boa noite, Sidney. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. De acordo com o sorteio, hoje nós vamos entrevistar Rosiana Sarney, candidata da coligação Maranhão Não Pode Parar. Boa noite, candidata. Boa noite. Por que a senhora quer ser novamente governadora do Maranhão? Olha, em primeiro lugar, eu quero ser governadora novamente do estado do Maranhão para continuar o que vem fazendo nesse 1 ano e 4 meses que estou à frente do governo. O Maranhão voltou a crescer, o Maranhão voltou a se desenvolver. Para que você tenha uma ideia, o Maranhão foi o estado que teve maior número de carteiras assinadas de emprego, proporcionalmente, é claro, neste último semestre. Nós trouxemos a refinaria da Prêmio, que vai gerar 150 mil novos empregos para o Maranhão. Trouxemos a fábrica da Suzano para a Imperatriz. Trouxemos a Siderúrgica para a Sailândia. Enfim, o Maranhão está se desenvolvendo, tem muitos investimentos no nosso estado. E agora, com a descoberta do gás, literalmente, o Maranhão bombou. E, justamente por isso, é o meu segundo motivo por que eu quero ser governadora do estado do Maranhão. Para administrar esse novo tempo que eu ajudei a construir e que o Maranhão está vivendo atualmente. Esses investimentos que estão chegando vão gerar recursos. E esses recursos, eu quero assegurar que esses recursos irão para combater a pobreza, que esses recursos irão para melhorar a qualidade de vida das pessoas e também para melhorar a vida dos municípios. E, mais do que isso, esses recursos irão também para a área de segurança, de educação, de saúde. E, falando em saúde, vamos falar sobre as propostas de saúde para a população do interior do estado. Como é que você resolveria esse problema para evitar sobrecarregar aqui os hospitais da capital? Olha, eu posso falar um pouco do meu governo anterior. No meu governo anterior, nós já encontramos o estado mais ou menos com 2 mil agentes comunitários de saúde. Nós passamos para 10 mil agentes comunitários de saúde. Fizemos com que todos os hospitais do estado funcionassem. E uma série de outras coisas que fizemos. E, atualmente, nós estamos fazendo o maior plano de saúde do Brasil. Nós estamos construindo, ao mesmo tempo, 72 hospitais em todo o estado do Maranhão. Inclusive, naqueles pequenos municípios. Eles vão ter um hospital lá para dar assistência ao povo do Maranhão. Estamos também construindo as UPAs, unidades de pronto atendimento. Que já tem uma funcionando aqui em São Luís. E um hospital também no centro do Maranhão, que é em Lago dos Rodrigues, também funcionando. Isso tudo estará pronto no final do ano. Distribuímos também 60 ambulâncias. E o desafio para o próximo governo, porque eu quero ser governadora também, é para botar todo esse aparelho da área de saúde funcionando para servir ao meu povo. Candidata, alguma proposta nova no setor de educação? Olha, eu queria voltar ao setor de saúde. Nós também estamos programando, né, para o próximo governo, para o próximo ano, a construção de três hospitais de alta complexidade em Imperatriz, em Pinheiro e também em Caxias. E também o hospital do Ipen aqui vai funcionar. E os centros também de oncologia. Vamos instalar dois centros de oncologia. Tudo isso é um grande programa na área de saúde para o nosso estado. Na área de educação, propostas? Na área de educação, vou falar um pouco do passado. É importante que se fale. Nós construímos escolas, nós fizemos a promoção dos professores, nós construímos o farol da educação. Fizemos muita coisa na área da educação no passado. E no eventual novo governo? Agora nós estamos reestruturando a educação, porque encontramos a educação totalmente desorganizada. Já fizemos concurso público para os professores agora, nesse governo. E no próximo, nós vamos fazer uma verdadeira revolução no Maranhão. De cima a baixo. Nós vamos contratar e fazer concurso para novos professores. Nós vamos iniciar a escola de tempo integral. Nós vamos dar fardamento para todos os alunos da rede escolar do estado, melhorar os salários dos professores, qualificar os professores, tudo isso. E o Maranhão, com certeza, vai deixar de ser uma vergonha na educação para o Brasil. No começo, você falou de segurança, né, governadora? Qual seria a sua preocupação maior na área de segurança? Veja bem, eu quando estive no governo passado, eu gosto sempre de repetir. O Maranhão era o estado mais seguro do Brasil. Ao retornar agora, o que eu encontrei? O Maranhão com uma criminalidade muito grande. Então, o que nós fizemos? Compramos 680 viaturas novas. Em todos os municípios tem uma viatura nova. Nós estamos dando mais preparo para os nossos policiais, armas, equipamentos e tudo isso para prepararmos para o combate ao crime no nosso estado. E o Maranhão vai passar a ser, com certeza, um dos estados mais seguros do Brasil. Candidata, vamos aproveitar. 30 segundos nos restam para as considerações finais da senhora. Olha, eu queria pedir a vocês todos a confiança. O que eu quero? Eu quero governar novamente Maranhão, porque eu quero, de novo, continuar o meu trabalho. Sem discriminação de ninguém. Eu quero voltar ao governo do Maranhão para viver esse novo tempo que nós estamos vivendo. Com mais emprego, mais investimento, mais saúde, mais educação. Tudo isso é o que nós estamos fazendo e nós vamos continuar a fazer. O Maranhão agora é só felicidade. Muito obrigado pela presença da senhora. Boa noite. O entrevistado de amanhã será Flávio Dino, da coligação Muda Maranhão.